OI PESSOAL, ANTES DE ASSISTIR O SUPER 11 NÃO SE ESQUESÇÃO DE ACENDER AS LUZES E NÃO FIQUEM MUITO PERTO DA TELEVISÃO Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo novamente pra vocês a quinta temporada do Velho Descrito, vamos para o segundo jogo dessas oitavas de finais, isso mesmo, já estamos nas oitavas de finais, só lembrando aquele ultra mega super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, bastante like, bastante comentário, clica no sininho pra receber notificação de vídeos novos, sem mais delongas, vamos pra esse segundo jogo das oitavas de finais, vamos conhecer os times que irão jogar hoje, bastante like, comenta e bastante comentário, é muito importante, compartilha! Compartilha também rapaziada, e hoje vamos jogar com o time do inscrito, Eric Henrique, o nome desse time aqui é a Agenda do Genda, e ele vem com Genda no gol, Kazemaru, Sakuma de Tsunami na defesa, no meio do campo ele tem Shura, Shinjami, Asta e Kurosaki, e no ataque Endokeno, Kibane e Tayan, então esse aqui é o time em Agenda do Genda, do Eric Henrique, vamos jogar contra o time do inscrito Alisson José, o nome desse time aqui é Os Onze Tornados, e ele vem com o tema no gol, Kabayama, Kariya e Shindo na defesa, no meio de campo ele tem Shu, Badap, Fei e Afrodi, e no ataque Toramaru, Goenji e Hiroto, então esse aqui é o time Os Onze Tornados, do inscrito Alisson José, boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão, peço perdão novamente pra vocês, porque eu ainda continuo bastante resfriado rapaziada, sido aleatório como sempre, então se minha voz estiver horrível, mais do que o comum, peço perdão pra vocês, e vamos direto para a partida, esse é o segundo jogo das oitavas de finais, e vamos que vamos pra que vocês estão torcendo, e deixa aí nos comentários rapaziada, pra que vocês estão torcendo, quem vocês querem que seja campeão, e assista o vídeo até o final, porque no final do vídeo eu voltei com as palavras secretas desde o último jogo, No último jogo, no final, eu fiz a pergunta secreta, e nesse também vai ter, beleza? Então vamos fazer a bola rolar, já está rolando, já perdemos a bola que foi, já trocamos com o, primeiro jogo dessa oitava de final foi um jogão, velho, quem vocês que viram aí, deixe nos comentários o que vocês acharam, e já vamos pra tipo o ataque aqui, velho, lembrando que as oitavas de finais é um jogo só, não é jogo de ir de volta, é um só, vamos pro ataque, EXTENDAÇÃO! Lembrando que é um jogo só, mais um jogo da grande final, vai ser jogo de ir de volta a final, beleza? W! Mão fantasma W! Problema da mão fantasma W, mano, do tema que suga muito tempo, gasta muito tempo, muito medo. Lá vem! TIGRE! PELUF! Eu vou usar level 2 de Ganda, mano, não é necessário usar level 3, velho, está muito longe. BOCA DESTROIDORA BOLA, έχamos! Eu defendemos com nossa BOCA DESTROIDORA Uma bola caiu no pé do utiliser. Que isso, time. Vamos Kurosaki, vamos partir para o ataque com o Kurosaki, vamos pela lateral como que eu não quer nada! E o português Qual é o nome dessa técnica rapaziada Deixa aí nos comentários O nome dessa técnica em português W Acaba muito rápido o TP do tema E demora muito pra ele recuperar Esse TP que ele gasta Muito mesmo Ainda mais ele que só tem level 3 Ele não tem level 1 nem 2 Chutescron e vai sombra A gente iria com o Endokeno A gente iria com o Endokeno A gente iria colocando uma versão legal Vou disputar com o Pei E o Pei ganhou a disputa contra a gente Rasenga Parece o Rasenga do Naruto Ai caramba Não vai, não vai, não vai Vamos Asta Vamos colocar a pressão do time O jogo segue 0x0 Tempestade Dimensional Vamos imitar o chute Tempestade Dimensional com impacto glacial Deixa no comentário o nome pra essa técnica combinada Que eu vou dar coraçãozinho em todo mundo Vou sair dando coração de tal ai Comentem o nome pra essa técnica Sejam criativos galera E é gol E a gente abre o placar 1 para a agenda do Gendam do Eric Henrique 0 para os outros Tornados do Elison José Aos 12 do primeiro tempo 1 a 0 Seja criativo Seja criativo Round Sparker E eu vou dar no meio Ai deu ruim Tem alguém já usando o Mix Transfer ali Do time deles Ai caramba Já perdi a bola duas vezes pro Afrogy Boa Já é vamos contra-ataque aqui Vamos ainda Ah o louco Deu ruim Boa Ai mal saco Como eu falei Não pode Mix Max nem Kiss Army Porém a máquina pode né Porque a gente não pode controlar o que a máquina faz A máquina faz o que quer A hora que ela quer Então infelizmente vai ter que ser assim Golpe Megaton W Mano mas querendo ou não Mano podem falar o que foi Essa técnica é muito bonita visualmente Mano do Rodo Dapo Vai lá vem pega Agora 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 Corre sim Agora Lança mortal Lança mortal versus presas vestiais E é gol E não segura a lança mortal E não segura a lança mortal Um para os onze tornados do Erick e José Um para a agenda do Erick e Henrique Aos 23 do primeiro tempo do jogo Peguei empatado E vamos partir do ataque novamente Não vai passar pela gente velho Não vai passar pela gente velho Snow angel Snow angel Ah não É um snow angel É um snow angel do Fubuki Mano Na moral Será que esse maluco aqui tem alguma relação com o Fubuki Mano Eu gosto muito da técnica do dele mano E eu vou pra cima Carrega seu chute meu parceiro Carrega seu chute Eu gosto demais da sua técnica meu parceiro Aê Essa técnica é muito legal mano Deixa eu comentar o nome dela em português velho Destruição elemental Será algo assim Comentem 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 E Pegou mano Ele defendeu O jogo segue 1 a 1 velho O jogo segue como Tenso mano Tenso 1 a 1 velho Que jogão mano Vamos tentar Para ele aqui Boa Canhão divino Só sem TP E é gol Dois Para a agenda do Genda do Eric Henrique Um Para os 11 tornados do Elison José Aos 30 do primeiro tempo O jogo segue 2 a 1 2 a 1 Vamos 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 Aê Ah velho Ele ganhou na puta Raul do Sparker Raul do Sparker E acaba o primeiro tempo de jogo disputadíssimo jogo bem equilibrado Dois para a agenda do Genda do Eric Henrique Um para os 11 tornados do Elison José E sem mais deloca Já vamos para o segundo tempo Deixe no comentário o que vocês estão achando da partida Para quem vocês estão torcendo Quem vocês querem que se classifique Lembrando que quem vencer essa partida aqui irá para as quartas de final Se classificará para as quartas de final velho Já tem um time mais Vamos descobrir hoje quem é o segundo time a ser a se sacrificar Sacrificar, se classificar Que da hora E eu vou matar Essa técnica é muito legal velho Passagem do céu Não é o furacão branco né O White Hurricane É porque lembra bastante A passagem do céu lá do Zen mano Lembra bastante Mas é O White Hurricane Furação branco versus godo Rando W E o tema defend velho Já tenta armar o ataque com Toramaru E eu estou no meio Golpe do chute do jibri Level 2 Level 2 é suficiente Nossa Ai caramba Voltei tudo no jogo Boa, boa, boa Vamos pro ataque Vamos pro ataque Meu negócio é atacar Zona investida Invertida Zona investida Isso a CTP É GOL 3 para a agenda do Gator do Eric Rick 1 para os 11 tornados do Alisson José velho O tema, a técnica dele é muito forte velho Porém mano, ele é muito fraco Depende demais de uma técnica só Então o Tp dele acaba muito rápido E demora demais para recuperar Ou seja, eu não recomendo o tema no gol velho Eu não recomendo o tema no gol por esses motivos que eu falei Ele gasta muito, muito, muito muito Tp Esse Tp é absurdo velho E mesmo assim Ele demora demais para recuperar esse Tp que ele gasta Na cara do Gator, vamos tentar a nossa presa os bestiais E a GOL Diminuiu pra cá em costa 3 para a agenda do Gator do Eric Rick 2 para os 12 tornados do Alisson José velho Que é guerreiro e não desiste de maneira alguma É isso aí meu partilho Ai caramba Eu não queria usar o Fire Up velho Eu vou ficar por aqui até o Fire Up passar Você reclama demais quando eu uso o Fire Up velho Aí acabou Agora eu vou para o Tp Vamos Taya Não gosto demais dessa técnica Eu vou usar de novo velho Mano é muito legal essa técnica velho Deixa no comentário se vocês gostam dessa técnica Sim ou não Eu gosto W Como gosto também da Godohan do W Pra mim das mãos fantasmas assim né Das Godohan do pra mim essa é a melhor velho A Godohan do Daz Não se bem que tem a A do Endo lá A Rissat né Mas sei lá Eu gosto dela também Eu vou passar Tem que ser das GOL Tá sem Tp de novo o tema Chegou 4 para a agenda do game do Eric e Rick 2 para os 11 tornados do Ellison José Aos 16 do segundo tempo o jogo segue 4x2 Pera é fácil não O tema do gol velho Meteoro cortante Tá vindo de longe esse meteoro cortante velho Eu vou arriscar não Eu vou usar presença de deixar aí velho Boa Genda Vou arriscar não Vamos Sakuma Vamos Sakuma Aparece no jogo aí Sakuma Vamos tentar o nosso seguinte espelhiais Não o site é level 2 Esse é o 1 Piguins Imperiais ICHGO Piguins Imperiais E já vamos emendar Piguins Imperiais Impacto Glacial Deixa nos comentários o nome dessa técnica combinada Seja criativo novamente 5 para a agenda do game do Eric e Rick 2 para os 11 tornados do Ellison José Deixa nos comentários aí Um nome dessa técnica combinada velho Então tá sendo um bom resultado aqui velho O tema no gol é complicado velho O tema no gol é complicado mano É muito complicado velho URACÃO BRANCO URACÃO BRANCO 2 para os 11 tornados do Ellison José Aos 20 do segundo tempo O jogo segue 6 a 2 Meu Deus do céu É louco Está sem TP Está sem TP Deixa ele Está sem TP Isso é ruim E é ruim A ZENGA Ai caramba toca Vamos hein dokeno Opa fomos desarmados Ai caramba Mano que treta essa aqui Já Level Furacão de fogo Cara vou usar minha level 1 mano Na moral velho Boa vamos Kurosaki Vamos Kurosaki Não vai passar por mim velho Razinga Ele me tirou Meteoro cortante Vou usar minha level 2 Bloca destruidora E defende A gente já manda a bola para o Kurosaki Kurosaki Já manda a bola lá Vamos tentar Asta Vamos Asta Vamos tentar Asta Eu quero você na partida Nem foi falta velho Ele está andando Não quebrou o joelho Ai caramba Vamos Asta Vamos mais não Vamos Asta Pode ser o último lance da partida Último lance da partida Tempestade dimensional Tempestade dimensional com impacto glacial Velho Essa dupla está muito boa Asta E Kitane Está muito boa Essa dupla Essa dupla Está show de bola Desde a primeira fase Que eles estão se estendendo Nesse time aqui Então está muito legal E é gol 7 para a gente Do Gain do Eric Henrique 2 para os 11 tornados Do Alisson José 7 a 2 Faltando menos de 30 segundos Para acabar a partida Acabou Gaba a partida Meus parabéns ao seu time Foi um jogão Parabéns para você Alisson José Com seus 11 tornados Seu time é muito bom Mas infelizmente não deu E um parabéns especial para você Eric Henrique Com seu agenda do Gain daqui Ganhou e se classificou Para as quartas de finais Que jogão Deixa no comentário Que vocês é sério Dessa partida Bastante like Bastante comentário Clica no sininho Compartilha os vídeos É muito importante E vamos para a pergunta secreta de hoje E a pergunta secreta de hoje A pergunta secreta de hoje é Quem foi O jogador Que marcou O segundo gol Na primeira partida De volta Da primeira fase No jogo de volta Quem foi Na primeira partida Do jogo de volta Quem foi O jogador Que marcou O segundo gol Da partida Beleza? Deixa nos comentários aí Que eu vou lá Nos comentários Vou dar coração E vou responder Quem comentou Correto Beleza? Então vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Valeu Tamo junto Falou É nóis Fui Tchau 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 Tchau